Olha, foi com uma senhora velhinha, já era nesse tempo uma senhora já de uma certa idade, que vivia perto do castelo, numa casinha baixinha perto do castelo, e que se chamava senhora seu do Doro, o marido era Doro e chamavam a senhora seu do Doro. Ela falava numa senhora que tinha estado a trabalhar com uma freira, quando foi extinto o convento, parece que algumas freiras que saíram, mas para se poderem sustentar, faziam a doçaria conventual, e havia uma senhora que ia ajudar essa freira, e foi a partir daí que a senhora seu do Doro aprendeu e que fazia nas casas dos ricos, não é, neste tempo. Portanto, esse convento durou desde 1540, a data da entrada das primeiras freiras no convento, vindas do convento de Santa Clara do Porto, até 1864, data em que foi considerado extinto o morceiro. Portanto, só se conseguiria dar como extinto o convento à morte da última freira, o que ocorreu com perto de 100 anos, portanto a senhora durou 100 anos. O convento já não existia fisicamente, ela então ficou a cargo de uma família fidalga, que a recolheu até à sua morte. Não se sabe concretamente se a receita saiu desta última freira, se saiu para fora das muralhas do convento, ou dos muros do convento, por alguma criada que ele tivesse. Eu sempre gostei muito de aprender, principalmente a doçaria, e como eu vivi perto de uma casa, o senhor e aula, onde a senhora seu ia muitas vezes fazer os doces, e a sardinha, principalmente as sardinhas doces, que era a casa do senhor Luís Alquerque, uma pessoa muito conhecida e muito boa, gente muito boa. E foi aí que eu vi fazer as primeiras vezes. Pois pronto, olha, fui fazendo, agora faço para os amigos, faço para a família. E é uma coisa que eu gosto de fazer, é um hobby que eu tenho. É uma massa terra, leva o ovo, a farinha, sal, canela, ovos e azeite, e um bocadinho de água. Repousa um bocadinho, enquanto a gente faz os ovos, os ovos moles. Os ovos moles é o tradicional, é o açúcar, e depois as gemas de ovo. E depois leva a amêndoa, a amêndoa que é pelada, incorpora-se nos ovos, e pronto, fica o recheio feito. Depois vai fritar, põe-se a escorrer, depois faço o chocolate, para depois se envolverem, e depois secarem. Por último, passam-se por açúcar, que é o sal da sardinha, e pronto, estão feitas.